A Rosa continua comigo aqui, né Rosa? Vem cá. Tudo bom? Beijo. A Rosa é professora voluntária, tá? Lá do Projeto Mundo Novo Pique. Ela tá aqui hoje pra dizer da importância, né? Como que a gente faz aí pra ensinar pras crianças e ter uma atenção especial pra quem precisa da Libras pra se comunicar. Vamos dar volta no estúdio aqui? Vamos lá pra nossa bancada, Rosa, pra gente mostrar os joguinhos? Porque, ó, é o seguinte, você pensa, ah, como é que eu vou falar isso pras crianças? Como é que eu vou mostrar Libras pra elas? É difícil, né? Eu não sei, não tem ninguém na minha família que precisa. Mas, ó, eu vou te falar que tem joguinhos muito bacanas. Pode passar ali, Rosa, por favor? Pra você comprar ou pra pelo menos você tentar fazer isso na sua casa. Rosa, fala pra mim. Por que que é importante uma criança que não tem nenhum problema auditivo ensinar Libras pra essa criança saber fazer? Pra ela conversar com outras crianças? Sim, exatamente, Miriam. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui e compartilharmos desse conhecimento que nós temos porque isso auxilia no processo de inclusão da sociedade. A pessoa com deficiência, ela não é inclusa sozinha. A sociedade é um grupo em conjunto que todos têm que estar aptos, desejantes de contribuir com esse processo. Então, esse material que nós trabalhamos, eu atuo com crianças surdas pela rede municipal de ensino. Então, essas crianças, elas estão em escolas regulares, matriculadas e no contraturno tem um atendimento educacional especializado que nós ensinamos a língua portuguesa e a língua de sinais pra essas crianças. Você sabia que esses dias eu tava no mercado, esses dias não faz tempo, eu tava no mercado e veio um moço pedir ajuda pra mim, ele queria saber alguma coisa e ele veio e fez os sinais, né, pra mim. E eu fiquei olhando pra ele, tipo... Me desculpa, né? Me desculpa, desculpa a minha ignorância. Desculpa a minha ignorância, mas não vou poder te ajudar porque eu não sei. Você já passou por essa situação? Daí você se sente tão incapaz de ajudar aquela pessoa naquele... E ele falava, ele tentava mostrar e eu... Exatamente, é dessa forma. Eles tentam se comunicar, mas nós temos muitas limitações. Então, através do Projeto PIC, né, como eu sou voluntária lá, as crianças têm esse interesse muito grande. Então, as crianças ouvintes do Projeto PIC, elas estão um passo à frente porque já têm noção básica de sinais. Se elas encontrarem alguma criança surda nas suas escolas, elas conseguem conversar com essas crianças. E criança não tem essa não, gente. Criança é criança, né? Eles não veem, né, se a criança é surda, se a criança tá na cadeira de rodas. Não, criança é criança, elas brincam, elas se respeitam. Elas não têm nenhum tipo de preconceito, né? Elas são puras. Não, e elas aceitam muito bem a língua de sinais. O interesse delas pela língua de sinais é muito grande. Eu até comento em alguns locais, né, que a língua de sinais, ela se torna uma estratégia de ensino dentro da sala de aula regular. Porque as crianças ouvintes não sabem, têm o desejo de aprender pra se comunicar com as crianças surdas. Tem um projeto de lei, né, que diz ser obrigatório, né, o ensino das libras na escola, mas ainda não tá vigorando, né, Rosa? Isso, depende, assim, da população de cada cidade, tem questões regulamentares, né, pra isso acontecer. A nossa sociedade tem caminhado, sim, precisa caminhar mais, não pode parar. Né, gente? Vamos lá, vamos ajudar o amiguinho, né? Quanto tempo demora pra uma criança aprender libras e quanto tempo demora pra uma macaca véia que nem eu aprender libras? Geralmente a criança é mais rápida pra conseguir aprender, mas tudo é do nosso desejo, nosso interesse. E prática, né? Sim, a prática, porque a questão da língua de sinais não é só os sinais em si, ela é uma língua. Então, assim, se você aprende vocábulos e não exercita, a sua língua não é evoluída. Porque eu vejo as palavras, as letras, né, eu lembro da música da Xuxa, né? Isso, exatamente. Ah, de amor, bem de baixinho, né? Isso, isso. E aí, né, eu lembro disso da minha infância. Então, assim, a gente pegar na internet os símbolos, se der pra focar nesse aqui, ó, que tem os símbolos legalzinhos, ó. Isso. A gente consegue ver direitinho, tá, eu posso fazer uma colada aqui e fazer o meu nome. Isso, esse material pedagógico aqui, ele é utilizado pra nós reforçarmos o aprendizado de relação da letra escrita com a letra datilológica referente à construção do nome de cada pessoa ou de lugares que não tenham um sinal apropriado. Então, aqui dá pra trabalhar com as crianças esta relação. Isso, letra por letra. Agora, o que eu quero falar com você no próximo bloco, Rosa, é o que você disse agora. Não são só as letras, né? Tem outros sinais que, às vezes, representam uma frase, representam um sentimento, representam como ela fez agora enquanto o Bruno falava. E é sobre isso que a gente vai falar já, já. Combinado? Vamos falar de mais responsabilidade? Vamos falar de libras. O quanto que é importante, eu acabei de falar no outro bloco, que eu me senti impotente no mercado quando um cara surdo veio falar em libras comigo, me pedindo ajuda e eu não soube fazer nada. Pelo menos meu nome eu vou ter que fazer, né, Rosa? Isso, Mira. Agora você consegue aprender. Você me perguntou se tem muitas dificuldades. Eu te respondi que eu desejo o interesse que cada um tem. Todos nós, ouvintes, todas as pessoas, tem possibilidade de aprender qualquer meio de comunicação, qualquer linguagem. E a língua de sinais está aqui pra aprender. Então, assim, pra saber o seu nome, nós vamos usar o alfabeto. Essa aqui é a letra M. Então, você vai fazer com a sua mão direita ou esquerda, aquela que é dominante. Ó, vou pôr aqui, tá, gente? Isso. Aham. Exato. A letra I. I. Isto. O R. Peraí. Isso. Sim? Exatamente. É que eu com a coordenação aqui não ajuda, gente. O R. E a letra A. E a letra A. Fechadinha. Fechada. Exatamente. Agora eu vou tentar linkar todas elas. Vamos ver se eu consigo. Vai. Mi. Virar. Exatamente. Mais ou menos isso? Exatamente isso. Gente. É o seu nome. Não é? Você produziu o seu nome sinalizado. Agora, pra você perguntar o meu nome, você vai usar esta posição de mão e vai fazer assim. Qual é o seu nome? É isso que significa. Como vocês chamam quando é assim uma frase? É o quê? Exatamente. É um sinal. Sinal. Isso aqui representa o quê? Como é o seu nome? Língua de sinais. Só isso. Entendeu? Aí eu respondo. Peraí. Mi. Ui, isso é difícil. O R é difícil. E o A. Isso. Vamos mais uma vez? Vamos. Se eu soubesse só as letras, eu já consigo me comunicar sem saber os sinais? Não. Não é somente isso. Essa aprendizagem aqui é pra comunicar o seu nome. Então, assim, eu não vou usar como é o seu nome. É, como é que é? Não. É assim? Dois. Dois dedos. Isso. Então, assim, por gentileza, olha pra mim. Eu vou perguntar qual é o seu nome. Tá. Peraí, deixa eu colar aqui. Exatamente. Deu pra entender? Exatamente. É isso daí. Se você fizer isso aqui que eu fiz pra você, agora eu vou te responder. Então vai. Eu me chamo Rosa. Eu me chamo Rosa. Muito bem. Muito bem. Então esse é o princípio de aprendizagem da língua sinalizada. E tudo que a gente mexe com a nossa cabeça também faz tão bem, né, gente? Só você parar pra pensar um pouquinho, já também faz bem pra quem está aprendendo, sem dúvida nenhuma. Tem um WhatsApp, o pessoal tá comentando o nosso programa, é a Karina Teodoro de Arassatuba. Oi, Karina. Oi, Arassatuba. Tudo bem com vocês? Ó, gente, ela diz assim, boa tarde. Onde encontramos esses jogos? Estou começando a trabalhar com Libras e achei incrível. Olha lá, Rosa, que gostoso. Parabéns, viu, Karina? Um beijão pra você. Muito bom. Onde ela encontra, Rosa? Então, esse material aqui é um amigo nosso que nós compartilhamos a ideia com ele pra adaptar conforme a necessidade das crianças. Então, nós pesquisamos e nós levamos pra ele a ideia e ele produz pra nós. É nesse local aqui, ó, acabamento rústico. Tá. Tá, depois nós podemos deixar o telefone de contato. A gente passa pra vocês. A gente responde assim que acabar o programa, a gente passa pra você. Tá, Karina? O nome e o telefone certinho aí pra você passar pra frente, passar adiante essa informação que é tão importante. Exatamente. Essa produção aqui, nós utilizamos só o alfabeto. Esta outra produção aqui é o que? Já é? É o sinal pra ele relacionar com a escrita. Família, pai, mãe, filho, filho. Então, como é o sinal de família? A criança surda ou ouvinte tem que saber o sinal e a escrita. Então, o sinal de família. Mão direita, mão esquerda. Família. Tá. Tá? É isso. Direita e esquerda. Vamos fazer um circo. Tá? Família. Isso, exatamente. Esse sinal de família. E aí, assim, adentrando ao tema do seu programa, vamos ensinar, então, o sinal de adoção. Aí, muito bem. Vamos lá. O sinal de adoção. Então, adoção... Ai, quer ver? Que é a coisa mais linda do mundo. É. É um sinal que ele é significativo, tá? Então, adoção é esse sinal aqui, ó. Tá? Você pega com carinho, tá? Adoção. Isso. Tá? Então, filho adotivo. É esse sinal. Filho adotivo. Ai. E a Mira chora. Tá bom? E a Mira chora. Obrigada, Rosa. É esse sinal. Fica aqui comigo mais um pouquinho, tá bom? Porque daqui a pouco a gente vai conhecer as crianças aqui junto. Tá. E eu volto já, já.